E hoje, como eu já falei, é um cereal matinal. Agora vocês não imaginam o ingrediente para esse cereal matinal. Mas antes da Flávia falar, comer bem! Comer bem. Oferecimento Supermercados Estrela. Onde quem brilha é você. Boa tarde, seja bem-vinda. Obrigada, Maíta. Boa tarde. Agora sim, você pode falar para o pessoal de casa quais são os ingredientes. Então, esse cereal matinal é para dar um saborzinho para as crianças e para quem tem uma alimentação um pouco mais saudável. Então nós vamos usar grão de bico. Grão de bico, gente. Aqui ele já está cozido, sem casca. Nós vamos usar uma colherzinha de chá de azeite, cacau em pó. Para quem quiser um pouco mais doce, pode acrescentar mel, não tem problema. E é três ingredientes em um minuto. Então vamos lá. Vamos lá. Então nós vamos usar uma colherzinha de chá. Aqui vai ser meia colherzinha. O azeite ou o mel serve para dar um pouco mais de liga para o cacau poder grudar. Então se eu usar o mel, eu não preciso usar o azeite? Não, não preciso usar o azeite. Só para dar liga mesmo. Um ou outro? Um ou outro. Eu não usaria o mel para ficar mais doce. É, o cacau aqui está 70%, então ele está bem concentrado. Aí nós vamos mexer. Olha que coisa linda. Olha só. E aqui ele já está pronto. Nós vamos levar na e-fry ou forno por 10 minutos. Gente, dá só uma olhadinha. Olha. E ele fica bem crocante. Deixa eu fazer assim. Nós vamos colocar aqui. E aí para acompanhar, eu trouxe leite. Aqui é um leite zero lactose, mas pode ser um iogurte, pode acompanhar com uma saladinha de fruta. E prontinho. Vamos. Gente, dá só uma olhadinha, ó. O leitinho já está totalmente escuro, né? Com o cacau. Com o cereal, igual esse que nós estamos acostumados. Porém, este é saudável. Agora vamos provar, né? Super saudável. Perfeito. Ninguém fala, gente, que esse cereal aqui foi feito com grão de milho. Agora dá para colocar um adoçante também, porque aqui nem o mel nós colocamos. Pois é, aqui ele está 100%. Então o diabético poderia usar essa receita sem problema. Podemos colocar mel. Podemos usar com uma saladinha de fruta também. E um xiritol, eritritol também, um adoçante aí, tranquilamente. Bom, agora, depois desse cereal delicioso, que pode funcionar como um pré-treino? Pode. Pode funcionar como um pré-treino. Vamos trazer.